Fala pra mim, Paulo, você tá dando de Papai Noel, não é possível? Ho, ho, ho! É claro que sim! Porque você tem esse plano especial que quem quiser começa a pagar? Em janeiro, dia 25 de janeiro. Compre agora e comece a pagar 25 de janeiro. Pudinique, a loja conceito pra sua casa ficar maravilhosa. São móveis lindos. Realmente, aquele bom gosto que você imagina. Agora, já é importante avisar que no andar de cima tem... A linha projetada, que é cozinhas planejadas, armários embutidos. Todos os vendedores são projetistas. Tem um estacionamento enorme na loja com manobrista pra todos os ambientes. Nós temos aqui, Cláudia. E é legal porque quando você entra aqui na Rudinique, você entende o conceito Rudinique pra deixar sua casa como você imagina. Então é uma sala de estar e é estante. Preço da estante, por exemplo? Seis pagamentos de R$195,00, estante Madrid, padrão, tabaco e marfim também. E olha, tudo em seu devido lugar. Quer uma outra estante, um exemplo como essa? Campeã de venda, estante Ventura, padrão, tabaco, marfim e castanho. Seis pagamentos de R$366,00. Agora não tá dando pra pagar em seis pagamentos? Legal, vem pra esse planinho que só começa a pagar em janeiro. E rapidinho, essa sala de jantar que acompanha, esse aparador buffet maravilhoso. Com certeza, essa sala de jantar Milano, seis pagamentos de R$350,00. É isso? Seis de R$350,00? Você viu que maravilha? É um preço incrível que você tá fazendo e endereço Avenida Rebouça. 2023, essa loja de segunda sábado, das 9h às 22h, domingo, das 10h às 18h. Mas qualquer dúvida é só ligar. 3061-2461. Vim pra cá, realmente, comprar tudo que você merece. É Rudinique, essa loja conceito pra você. Venha. Venha, venha, venha.